Hoje nós teremos o teste de monitoramento de sono do smartwatch HW22 Pro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac e como vocês puderam perceber, hoje nós vamos testar a função de monitoramento de sono do HW22 Pro. Se você perdeu algum vídeo e ainda não conferiu, nós temos aqui no canal o vídeo de unboxing, resenha e também já ensinando como conectar o HW22 Pro. Então se você perdeu algum desses vídeos, vai ficar passando aí nos cards para você poder conferir. E eu sempre gosto de trazer esse teste da função de monitoramento de sono dos smartwatches porque é uma função interessante, legal, está presente aí na maioria dos smartwatches de entrada e muitas pessoas compram o smartwatch com a intenção de utilizar realmente a função de monitoramento. Então a gente vai ver aí como que funciona para utilizar aí no HW22 Pro. Vou dormir com o smartwatch e no outro dia, vou gravar ali tudo para vocês, para a gente comparar as medições. Eu sempre uso num pulso o meu Apple Watch e no outro o smartwatch que eu estou testando. Então eu tenho aí um parâmetro para poder comparar e dessa forma a gente poder tirar as nossas conclusões se pelo menos está ali caminhando parecido ali com os dados e as medições. E caso você queira adquirir o smartwatch HW22 Pro, o link vai ficar na descrição do vídeo. E é claro que se você ainda não é inscrito do canal, te convido a se inscrever, já que aqui eu posto vídeos de segunda a sexta às 19h, então sempre tem novidades por aqui. E se você tem uma sugestão de vídeo, algum smartwatch que vocês querem que eu teste, que eu traga aqui para o canal, deixa nos comentários que eu estou sempre de olho aqui nos comentários de vocês. Sempre que eu posso, eu estou respondendo todo mundo. E agora vamos lá então finalmente conhecer a função de monitoramento de sono e fazer o nosso teste. Bora lá! Vamos lá então pessoal, meu HW22 Pro está conectado no meu iPhone. Estou aqui com o aplicativo aberto, o aplicativo é o RD Fit. Já tem vídeo aqui no canal, está ensinando passo a passo aí de como emparelhar ele no iPhone. E o pré-requisito para funcionar o monitoramento de sono é que ele precisa estar conectado e emparelhado aqui com o celular. Vocês podem verificar aqui que ele está com o horário correto. E vindo aqui na página inicial, a gente tem esse bloco aqui que é referente ao monitoramento do sono. Como eu ainda não dormi com ele nenhuma noite, estou gravando esse teste aqui real oficial junto com vocês. Então ele está todo zerado. Aqui no smartwatch a gente tem também o ícone do monitoramento do sono. Só que quando a gente clica ele vai trazer aqui algumas informações bem básicas. Só a quantidade de sono profundo e sono leve sempre da noite anterior que você dormiu. No aplicativo esse relatório é mais completo. Ele vai trazer todas essas informações aqui. Enfim, acredito que ele vai trazer, eu ainda não testei a medição do sono, espero que sim. E essa janela aqui não é clicável. Não há nada mais que a gente possa fazer em relação aqui. Não há nada que a gente possa configurar. É só realmente você colocar o smartwatch no pulso. Se certificar de que ele está aqui em contato realmente com o seu pulso. Que ele não vai ficar frouxo. Isso é importante também você verificar. E também se certificar de que ele está conectado com o seu celular. Que ele não vai perder a conexão. Então dormir aí com o celular no mínimo próximo de você. Pra que ele não caia a conexão. E outra dica também que eu sempre dou é não fechar o aplicativo. Quando a gente tem aqui os aplicativos em aberto no celular. Normalmente a gente fecha. Eu pelo menos tenho o hábito de fechar. Aqui o RD Fit do smartwatch. A gente não deve nunca fechar. Porque isso sim pode aí encerrar o aplicativo. Fazendo com que ele desconecte. Então deixa ele aqui sempre aberto rodando em segundo plano. Inclusive pra funcionar direitinho o monitoramento. Agora são 22h54. Eu já estou indo me deitar. Estou aqui já com o smartwatch no meu pulso. No outro pulso eu estou com o meu Apple Watch Series 3. Eu sempre utilizo ele aí pra comparação. Porque ele tem uma boa pressão de medições. Então amanhã pela manhã nós vamos poder aí conferir. Se o HW22 mediu de forma correta o meu sono. E se os dados levantados vão estar aí pelo menos parecidos com o do Apple Watch. E é isso pessoal. Amanhã pela manhã eu volto aqui com vocês. Voltei. E agora já no dia seguinte né. Aqui da medição do sono. Vou abrir aqui o aplicativo RD Fit. Mas não é a primeira vez que eu estou abrindo ele. Eu já abri antes de começar a gravar o vídeo. Até pra conferir se ele mediu né. Se apareceu ali alguma informação. A dica importante é. Assim que você abrir o aplicativo pela manhã quando você acordar. Os dados não vão estar atualizados. Você precisa clicar nesse círculo aqui. Que é pra ele sincronizar os dados. Tá vendo ali que apareceu a telinha? Então façam isso tá. Porque daí sim ele vai puxar os dados. E vai atualizar o aplicativo. Conforme a medição do smartwatch. Aqui no HW22 Pro. Se a gente for na opção de monitoramento de sono. Ele já está aparecendo alguns dados. Então vejam que aqui a gente tem horas de sono profundo. 3 horas e 31. Mas daí no sono leve 26 horas e 9 minutos. Eu imagino que isso daqui seja em horas tá. Eu acho que se fosse em minutos. Teria que ter outro 00 aqui na frente. Mas é isso que está aparecendo aqui no smartwatch. Bom agora aqui no aplicativo. Voltando né. Para o aplicativo. No bloco de monitoramento de sono. A gente já tem um resumo aqui das minhas horas de sono. Isso significa que ele fez sim uma medição. Agora a gente só precisa conferir se essas medições estão de acordo. Eu fui dormir mais ou menos às 11 horas ontem. E acordei hoje mais ou menos às 7. Para poder fazer essa comparação. Eu vou dividir a tela agora. Com o resultado da medição do meu Apple Watch. Eu utilizo o aplicativo AutoSleep. Já comentei um pouquinho sobre ele. E ele vai estar aí com todas as informações medidas do Apple Watch. E no Apple Watch eu já conferi. E está tudo bem certinho. No Apple Watch ele está me dizendo ali que eu fui dormir às 23h10. Que foi realmente esse horário. E que eu acordei às 6h57. Meu despertador desperta às 6h55. Então sim a do Apple Watch. Eu tenho certeza que está correta. E está bem precisa. Bom. Logo de cara. O primeiro dado que tem aqui nesse resumo. Que eu tive 2h15 de sono leve. AutoSleep do Apple Watch. Vocês percebam que ali vai ter sono leve e sono lento. Ele separa né. Sono leve e sono lento. E normalmente nesses aplicativos aqui dos smartwatches de entrada. Ele soma esse valor. Então é meio que sono leve e sono lento. Ou se é a mesma coisa. Se eu somar sono leve e sono lento do AutoSleep. Eu tenho 4h45. Mas aqui no monitoramento do HW22 Pro. Eu tenho apenas 2h15 de sono leve. O que no caso ele precisava estar ali próximo das 4h45 do AutoSleep. Que eu estou dividindo a tela com vocês. Então aqui a gente já tem uma certa discrepância nas medições. De sono profundo. O AutoSleep me deu 3h lá do Apple Watch. Enquanto aqui no HW22 Pro. 3h52. Uma diferença aí de 52 minutos. E no resumo aqui do monitoramento de sono. Está dizendo que eu tive 5h67. Não entendi muito bem né. Porque a gente sabe que 1h tem 60 minutos. Então aqui no caso teriam que ser 6h07 minutos. Pelo menos é isso que eu estou conseguindo interpretar desses dados. Então nessa medição de sono do HW22 Pro. Ele está me dizendo que eu dormi 6h na noite anterior. Sendo que no AutoSleep. Está bem claro ali as informações. Eu fui dormir às 11h. E acordei ali basicamente às 7h do dia seguinte. Ou seja. Eu tive aí em torno de 8h de sono na noite anterior. 8h em totais de sono do AutoSleep. Contra 6h do RDFit do HW22 Pro. Bom e agora clicando aqui para a gente ver os gráficos. Ele vai trazer esses dados aqui. E eu sinceramente pessoal não consegui entender muito bem. Não consegui interpretar muito bem esses dados. Ele está me dizendo que o sono do dia foi 5h40. Tempo acordado 6h20 né. Obviamente eu não fiquei esse tempo acordada. Aqui já muda o sono profundo. Está me dizendo que eu tive 2h09 de sono profundo. E 3h31 de sono leve. Só que aqui nesse resumo está diferente. Então eu não entendi muito bem o que isso significa. Tempo de dormir 1h16. Tempo de acordar 6h57. Eu não sei se isso daqui. Eu acho que era para ser a hora que eu fui dormir. E a hora que eu levantei. Se é realmente isso, o tempo de acordar que seria a hora que eu acordei estaria certo. Mas essa hora de dormir, tempo de dormir, eu não tenho nada a ver né. Porque eu não fui dormir esse horário. Essa noite por incrível que pareça, a minha filha não acordou de madrugada. Então eu consegui dormir aí uma noite inteira. Então eu não tive aí horas acordadas. Tanta ação né pessoal, para quem tem bebê. Mas esse foi então o resultado aqui da medição do HW22 Pro do aplicativo RDFit. Eu sinceramente não fiquei satisfeita com essa medição. Acho que não teve muito a ver. E fora que os dados são bem confusos aqui para a gente conseguir interpretar. Acho que poderia ser algo mais simplificado ter uma legenda aqui com o resultado desses gráficos. Então realmente aí eu achei que deixou a desejar a função de monitoramento de sono do HW22 Pro. E se você de repente adquiriu o HW22 Pro. E bom, conseguiu aí uma medição de sono satisfatória. Deixa aqui nos comentários para a gente poder trocar experiências aí. Ou para pelo menos chegar à conclusão de que realmente essa não é uma função aí muito interessante. Nem muito precisa aqui no HW22 Pro. Esse foi o nosso teste de monitoramento de sono de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.